É um progresso muito grande, até aqui hoje, grande talento da busca sertaneja. Mas pra ele ficar bem regatério aqui de cima, vocês tem que ficar bem assanhado aí embaixo. Porque nosso irmãozinho Avelino chega e canta chamando. Vamos jogador com muito carinho, gostar muito caro. Esse talento da busca sertaneja, torre rindo! Olha o ritmo da espalha, todo mundo, outra vez, vamos lá! Vamos fazer disso aqui, aquela festa, vamos lá! Todo mundo me dança, dançando, bate o seu pão, é bom, agora! As sanduinhas voltaram, e eu também voltei. Voltar no meio de um dia que desceu. Dá-lhe as palmas pra mim! Ô, beleza! Público querido aqui presente, o meu sincero boa noite! Que beleza! Olha, gente, conforme foi anunciado, barrilhinho do cantor das andorinhas, e aqui estamos nós. Vamos fazer o possível para fazer um show que seja do agrado de todos vocês, meus irmãos. Mas prestem atenção, quem vai comandar o show do Babelito na noite de hoje, são vocês. Sabem por que são vocês? Por quê? Quanto mais vocês aplaudirem, quanto mais vocês vibrarem, cantar, participar do show, junto com a gente, mas nós vamos tocar e cantar para vocês também. E nós vamos iniciar o show da noite de hoje com uma música que tem o ritmo gostoso, tem o refrão que todos sabem cantar. Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente, a música que traz o título Homem Triste! Pelo menos na hora do lefrão, cante bem alto junto com a gente. Música Música Esse período Homem Triste! Nossa senhora! Olha gente! O que vai comandar o show do Barriito na noite de hoje é o aplauso de vocês! Porque com vocês animados daí, a gente também fica animado daqui e o show vai virar aquele ó! Aquele regaço! Imagina o... Opa, inspira! É um recadinho, é um desafio! Ok, se você falou, tá falado assim embaixo! Então, viva aí! Enfim, boa noite a todos! Nosso, muito obrigado a todos que vieram com esse já Barriito em conjunto! E é um prazer imenso para o Barriito Equipe estar participando desta festa junto com esse povô bonito aqui em Diabuco! E junto com o nosso amigo Zé Costeleta, não é Barriito! É isso aí! Tem que mandar aumentar um bocadinho aqui, tá só caindo meu Zé Conforme! Vê como é que aumenta aqui, quem que aumenta? É lá, é lá! Aumentar um pouquinho o meu, o meu, o meu! Ah! Aí! Tem uma mesinha ali, sumiu no meio do ponto! Olha, gente! Agora nós vamos cantar para vocês uma música mais romântica que está no meu quinto LP, em minha carreira solo! Esta música está pedida para o show da noite de hoje! O título da música é... Disque o 9! Aplausos Fé! O que é o da música? Saúde! Salto de banho! Aplausos Oh! Coprita e chuponinho! Aí! É madrugada! Toco o telefone em meu quarto Vou atender em sobressalto Na esperança de ouvir você falar Digo amor, amor Com o coração descompassado Mas só sou sinal de desligado Como se alguém que só ligou Pra me acordar Todas as noites No mesmo horário toca o telefone Ouço uma voz que dizendo foi engano Infelizmente nem deu pra reconhecer Fica você, amor Não desligue o telefone Vamos conversar Fale comigo e diga onde eu possa te encontrar Agora mesmo vou correndo pra buscar você Quando ligar Para os braços meus E ocupar este lugar Que ainda é cheio Agora sim Todo mundo ajudando Segundo Todas as noites No mesmo horário toca o telefone Ouço uma voz que diz Ouço uma voz que dizendo foi engano Diz que o amor Diz que o nome se tiver no orelhão Deixe falar a voz do seu coração E com certeza vai ouvir E com certeza vai ouvir a voz Ouvirei Se não quiser Nem é preciso dizer nada do que aconteceu É só correr Mas de prata para o prato meu E ocupar este lugar Que ainda é seu Cabe as palmas Aí Olha, olha, olha gente Se as palmas diminuírem O show diminui Fica muito boizinho E nós lá Vamos embora Só que A nossa intenção É de cantar muitas músicas Muitos sucessos Na noite de hoje Para vocês Se a turma não parar De bater palmas Cantando junto Fazendo ritmo Participando no show Se copiar A gente maestra o dia Conhece o frio Todinho Não é brincadeira Ai, regaço Eu quero agradecer Aqui presente O meu empresário Ele que é responsável Por todos os shows Do barrilho Do conhecimento do Brasil Eu estou falando Do meu irmãozinho O João Bosco Cadê as palmas para ele É dele Cris Cuíla Agora a palmas é sua Vai lá Ok, agora Quero agradecer também Novo bem do equipe O nosso representante O Tayroni Sua esposa Que se encontra na noite de hoje Obrigado também Todas as autoridades E visibilidades Que encontram Dando apoio Aquela festa Essa festa bonita Do povão Sem confusão O povão Que sabe receber A atista Quando chega de sua cidade É um povo educado Não é barrilhante É isso aí Olha que eu quero agradecer O meu irmãozinho José Costaleta Alô José Costaleta Não vai me virar o crel Obrigado José Costaleta Quero agradecer O José Costaleta O sócio dele Este público maravilhoso Que aqui compareceu Meu muito Está ali meu irmãozinho Sem virar o crel Está aqui Vamos dar um salve de palmas O José Costaleta Merece Graças a eles E graças a Deus E graças a vocês Eu estou aqui cantando Uma vez do público maravilhoso E agora nós vamos cantar Uma música gostosa Essa música é alegre Está no meu LP Novinho Que vai sair agora Agora não Semana que vem Está na praça LP Novinho do Barreirito E essa música O meu empresário João Bosco escreveu E nós ó Gravamos É uma música alegre É gostosa É um estilo meio gaúcho E o título da música é Gaiteiro Amigo Ó Tá lá Chico Gaúcho velho Não para esta gás Tô aqui na encheira Só de pandeirão Estou dançando Com a mulher mais bela Quero ver se ela Quero meu coração Sou livremente Com muita paixão Chega tarde Escorro Vem buscar a salão É quero amigo Tô aqui Nunca faço Porque nesse passo Quero amanhecer Dão-me mais uma E acelera Pode Porque o pobre É mole Toma o seu cachê Segura outra vez Todo mundo jogando Quem quiser dançar Pode dançar Só vou da festa Onde tem gaiqueiro Muito churrasco E bom chimarrão Eu nasci tudo Que o gaiqueiro importa Quanto mais se mostra Mais é rato Onde tem gaiqueiro Todo mundo rasqueado Você é apaixonado Com o sangue Daí, quer amigo Tô aqui no compasso Porque nesse passo Quero amanhecer Tome mais uma E acelera Pode Pois o pobre É mole Caldo o seu cachê Segura outra vez Segura outra vez Segura outra vez Seu conhecido é Couture grande Não tem orgulho Nem conheço luxo Tudo que faço Tem que ser perfeito Gosto de respeito E sou bom gaúcho Danço com a loira Danço com a morena Na xilaca pequena Que aguenta É mole Daí, quer amigo Tô aqui no compasso Porque nesse passo Quero amanhecer Tome mais uma E acelera Pode Pois o pobre É mole Jove o seu cachê Segura a piscina Na botinha de cabrinho Tá Agora é com você Silvaninho Aí Vamos ver Falou, falou Regaçou Aí Cadê as palmas? Nossa Olha gente É desse jeito Que a gente acha bom Como é gostoso A gente cantar Para o público Maravilhoso Conforme vocês Por isso Quando o empresário Falou o barulito Nós vamos lá Na festa No Zé Costeleta Em Iapu Eu cheguei Alempiado De qual gostoso Cantar para o público Maravilhoso Conforme esse público Aqui no Iapu Eu estava com a saudade De voltar aqui Para cantar para vocês Meus irmãos E hoje graças a Deus Graças ao Zé Costeleta E o sócio dele Nós estamos aqui Cantando para este público Maravilhoso Eu quero agradecer também Aqui dedicar uma música Para todos os peões Que participaram Dessa festa maravilhosa E ali está Em som unido Até para assistir o show Todo mundo juntinho Ali Não é isso? Muito obrigado Esses moços Que enfrentam A morte Com sorriso nos lábios Realmente merecem Os nossos respeitos E eles merecem também Um salvo de palmas Cadê? Na hora da montarista O Zé Costeleta Virar o crão Ô Zé Negócio é feio Piscina De jeito nenhum